Muitas vezes, em alturas mais difíceis, aquilo que eles têm de passar é que eu gostava muito de jogar futebol e que não posso, que eles têm uma oportunidade, têm essa oportunidade, têm esse privilégio que aproveitem muito bem porque de um momento para o outro podem deixar de poder fazer e nunca... Tu defines-te mais nesta situação e agora que és o atleta já de nível no BTT, mais forte na questão mental ou também a parte física é algo que tu também trabalhas muito? A parte física é importante, porque tem que acompanhar, mas se tu estiveres forte mentalmente, muito forte mentalmente consegues esconder muita coisa na parte física e quem faz desporto a sério, quem sabe o que é o desporto a sério, sabe o que eu estou a dizer se a tua cabeça estiver limpa e tu conseguires ir fazer um treino de 4, 5 horas, andar de bicicleta até podes não estar muito bem, mas consegues sofrer mais, se a tua cabeça estiver bem consegues sofrer mais consegues treinar mais, não me interessa nada, eu estar muito bem fisicamente e estar no máximo e estar cheio de problemas em casa, não consigo, não consigo, a bicicleta não anda Falaste agora de uma questão importante, a questão em casa, os problemas em casa ou não tu dizes, és muito feliz com o que faz e é por isso que continuas a demonstrar esta força enorme e em casa como é que é? O apoio, por exemplo, é fantástico, até porque te vem assim feliz e conseguiste continuar ligado ao desporto, consegues retirar disso uma satisfação enorme portanto, presumo que a tua mulher... A minha mulher, os meus filhos, os meus pais, os meus amigos, lá está, eu não me elogie a mim mesmo mas numa situação muito complicada, eu consegui quando dar a volta, não consegui dar a volta mas houve momentos difíceis, os meus pais principalmente mas era muito pior, era muito pior se eu estivesse numa cama e se me queixasse, se não quisesse a prótese, como vejo alguns apetados a fazer e o apoio em casa é fantástico, o meu filho, para teres noção, o meu filho diz que quer ter uma perna para correr, quer ser ciclista, quer ser jogador, quer ser treinador, quer ser tudo tudo o que o pai quer, ele faz o quê? Isso porque é o mais importante de certeza E se ouvir isso do meu filho, para mim... É... Bom, neste momento estou num clube em que tem um historial muito grande de campeonatos nacionais, 2ª Divisão B, 3ª Divisão Então a mentalidade aqui é um bocado essa, mas nós apanhamos coisas que... Nós temos, por exemplo, muitos jogos em casa em que eles não vêm cá para jogar futebol, eles vêm cá para fazer antijogo Exatamente E atiram-se para o chão e disputem, para mandar vir com o ar e traz o ar e traz o ar e faz-me um bocado de confusão mas eu acredito que se conseguir ser bom treinador aqui, a este nível, mais acima também vou conseguir ser Tu como jogador foste atingido a algum nível e já eras conhecido, mas é isso que eu te ia perguntar Tu ao estares aqui, nos street ties, estás quase a ter uma escola também do que é a base do futebol o que são as bases, porque isto é a base, não é? Os amadores, os street ties, é aqui que está aquela paixão peluz Claro que sim, claro que sim Eu deixei o futebol distrital e o futebol amador há muito tempo atrás Com 15 anos eu já era profissional e já não ganhava muito dinheiro, mas já fazia da minha vida isto E de repente, cair aqui outra vez, em que treina-se à noite, já não lembrava de treinar à noite em que chuva, frio, as condições não são as melhores Lá está, ajuda-te a crescer, a voltar-te a relembrar-se aquilo Voltas-te às raízes quase, não é? Eu quando comecei a jogar futebol lá na Cova da Moura, onde eu vivi, onde os meus pais viveram que agora já não vivem lá, eu jogava futebol com as luzes dos candeeiros, não é? E à noite não havia luz, não viemos para o jogo numa carrinha que carregava estrume Percebes? E deixei-se muito para trás e de repente, isso não acontece, mas é muito parecido Aqui temos condições, mas há coisas que é muito parecido E eu só dizer lá em casa, ouvimos um avião, porque estamos aqui mesmo ao lado do aeroporto e eles vão passando, mas até é uma metáfora engraçada, porque o Sandro o que mais tem feito é levantar voo de várias maneiras e por isso até acaba por ser um pormenor engraçado Ainda nisto do futebol distrital, e é verdade, realmente, aqui em Portugal vive-se muito também o futebol distrital, é engraçado que este clube tem muitos adeptos e a gente muito apaixonada e o que eu te perguntava é, é também bom para ti, porque, e eu próprio e com brincadeira também vou jogando em clubes amadores e etc, é onde há mais amor ao futebol, porque no fundo as pessoas não recebem, às vezes até pagam para jogar e como tu disseste, tem a chuva, é ao frio, isto tem que ao futebol público Tem que haver, isto é ao futebol, porque todos os meus jogadores que estão ali, todos eles trabalham e levantam-se muito cedo e trabalhos exigentes muito deles e chegam cá E um dia depois, terrível, tem que ir para aqui, não é? Muitas vezes há chuva ou frio e eles estão cá e não falham e dedicam-se a isto, isto é ao futebol, isto é a essência do futebol tá aqui Poderá ser esse ensinamento que tu levas, se um dia chegares a treinador de um clube outro patamar, ou seja, fazer os outros atletas, atenção que eu trabalhei com aqueles e aqueles depois de um dia de trabalho ainda davam tudo Ainda davam tudo e são os primeiros a... são muito agridos, sabe? Sentem muito isto, vivem muito isto, enquanto a outro nível, que eu estive a outro nível Há muita facilidade, mas o pessoal queixa-se muito à mesma Aqui a camisola sente-se mesmo, não é? Não, aqui sente, aqui as pessoas gostam do que fazem E não é só os jogadores, os próprios diretores estão aqui, não ganham nada Exatamente E vêm para cá, têm famílias, todos nós estamos aqui a esta hora, não estamos em casa com a família, não é? Então, para tu teres no sonho é preciso gostar mesmo de estar aqui E tu com essas duas camisolas, estás com a camisola de treino de pedras rubras e com a BTT Também quando as vestes, também te pesa mesmo no bom sentido É algo que quando encarnas é uma segunda pele para ti, não é? É isso que se pode dizer Não ganho dinheiro com o BTT, pouco ganho com pedras rubras É amor, é vontade, é dedicação, dedicação, muito trabalho, muito trabalho E tu tens certeza que estás a fazer as coisas bem, que estás a viver o dia-a-dia de forma forte e convincente Não deixares dúvidas daquilo que queres, é aquilo que eu digo muitas vezes a eles E digo a mim mesmo, é não deixar dúvidas daquilo que eu quero E daquilo que podes fazer também Quando saís daqui dos treinos e quando aceitaste esse desafio, já tinha estado também no cani dele, aliás começa por aí Sais com a noção que contribuis, que tens algo para dar e para oferecer, tendo em conta isto que tens vindo a fazer Eu tento fazer isso, tento acabar cada treino e saber que dei o melhor de mim Quer no ciclismo, quer no futebol E é isso que eu tento passar para eles, é que não deixem de treinar bem hoje e pensar que amanhã treino melhor Porque amanhã pode não acontecer E essa é a minha contribuição que eu tento passar por eles, é essa Bem dessa filosofia que tu há pouco referiste, o dia-a-dia, um dia-a-dia, mas o máximo cada dia Seja a treinar Seja a treinar, seja a conversar aqui contigo, seja a fazer compras, dar o melhor Nas pequenas coisas nós fazemos grandes coisas Achas que, isto é uma pergunta claro mais complicada, mas que é interessante nisto que estamos a falar Ficaste um ser humano mais completo Não é nada complicado para mim falar sobre isso Eu sou a melhor pessoa agora do que há 5 anos, 6 anos atrás E por aí deste a valorizar Pequenas coisas, pequenas coisas para mim tem muito valor Muito valor E agora nesta, também ainda na questão do futebol, tu ainda és aquela pessoa que em casa acompanha os jogos e que gosta de ver tudo Sim, 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 houve uma fase que já falámos em que eu Por isso mesmo, como disseste que queres-te concentrado com o futebol Mas agora sim, agora tento sugar tudo, tenho a possibilidade de acompanhar treinos do Chelsea, por exemplo Que o Bozinga dá-me esse privilégio Então tento aprender com este, tento aprender com aquele e depois tento aplicar aqui à minha maneira Claro Nunca tento copiar ninguém, nem andar de bicicleta, nem no futebol Tento recolher de massa a informação das pessoas e depois a partir daí Criar o meu próprio estilo e a minha forma de estar Sandra, estamos mesmo a terminar, ainda bem porque está a começar a surgir E eles procuram-te muito, assim, para te perguntar coisas e pedir conselhos e para te ouvir Eu estou muito próximo dos jogadores, até porque a maioria deles são mais velhos do que eu São mais velhos do que eu, então estou próximo deles, estou próximo deles Sinto muita coisa que eles sentem, sei aquilo que eles estão a sentir Sei o que é jogar futebol, há bem pouco tempo eu jogar futebol Sei o que é a pressão de um jogo, sei o que é a pressão de um treino Sei o que é estar a sofrer num jogo Muitas vezes estás a perder e tens de tentar dar a volta por cima Então eles procuram muito, muitas vezes a brincar, mas muito a sério Sandra, foi um privilégio e é sobre chuva Com este batismo fantástico também da natureza que eu me vou despedir Um cumprimento especial, obrigado Obrigado, eu Sandro Borges, uma história que certamente irá recordar nos próximos tempos E que fez muito bem estar desse lado a acompanhar o Porto Canal e o Lado B O Lado B O Lado B